E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Adino. Então já vou deixar o like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é Playstation 2, onde mais precisamente vou prestar pra vocês o game multiverso desse console. Pois é galera, o jogo é extremamente popular, né, esse multiverso, que reúne diversos personagens da Warner, né, no crossover bem no estilo Smash Bros, então é bem divertido, bem da hora. E sim, no nosso querido Playstation 2, temos um jogo nesse mesmo formato, nessa mesma ideia de crossover, e olha, vocês vão se surpreender no que vocês vão ver nesse vídeo, hein, de verdade. Bom, essa é a capa que eu tenho aqui pro jogo de hoje galera, temos aí Dragon Ball Z escrito no meio, né, e alguns spoilers aí, ó, Spider-Man, Mario, temos o Kratos aqui em cima, o Saitama, enfim, essa é a capa pro game de hoje, porém acredito que, né, popularizando esse vídeo, muitas pessoas vão começar a vender esse game, essa versão, com o título de multiverso do Playstation 2, hein. Então se por acaso alguém ver alguém vendendo o multiverso do Playstation 2 e ser exatamente esse game, pode comentar, pode me mandar a foto, que eu compartilho aí pra todo mundo ver, beleza? Isso tudo se funcionar, né galera, vai que, né, eu tô falando aqui do jogo, tô gravando todas as coisas, e o multiverso não funciona, né. Então vamos lá conferir aqui, Matrix já apareceu, vamos ver, tá se formando aí alguma coisa, será que funcionou? O multiverso de Playstation 2, versão modificada do Dragon Ball, Matrix, Playstation 2 já apareceu, então o game está funcionando, então agora vocês vão conhecer essa versão inacreditável do multiverso do console Playstation 2, e ó lá, funcionando mesmo, hein. E ó lá, Crossover Legends Tenkaichi, pois é, mais uma modificação, né, diversas que existem aí em cima do Dragon Ball 3, Budokai Tenkaichi, e essa daqui é a Crossover Legends, que de fato coloca aí o Saitama, o Naruto, personagens de diversos animes e jogos famosos aí, é, geral, né, não só de Playstation 2, e vamos começar aqui então uma nova partida. Nesse jogo, galera, são muitos personagens, de fato aí são muitos animes, muitos games que colocaram, né, os personagens aqui nessa versão, então eu provavelmente não vou conseguir mostrar tudo, mas pelo menos a tela inicial aí, eu vou prestar eles pra vocês, pelo menos os personagens que já estão desbloqueados no começo aí, é, da jogatina, tá bom? Bom, ó lá, já começamos aqui com o personagem do One Piece, já vemos aqui o Digimon, olha só, velho, o Wargreymon está no game, e diversos outros que eu vou passando pra vocês darem uma olhada, olha só, personagem do Bleach, My Hero Academy, é, Tokyo Glow, esse aqui eu não conheço, cara, nunca assisti, mas enfim, ó lá, Mewtwo, mano, tem o Mewtwo, eles colocaram o Mewtwo, colocaram a Cynthia, colocaram o Lucario, enfim, galera, olha a quantidade de personagens que eles colocaram nesse game, Sonic, Mario, Crash, o Kirby ali em cima, olha só, personagem do Naruto, mano, tem muita coisa, então se provavelmente vocês curtirem aí animes no geral, olha, esse jogo aqui é altamente recomendado, porque tem muita coisa mesmo, olha só, tem o Yugi aqui, temos o Link aqui, né, do jogo do Zelda, e temos essas letras Zs aí, que simbolizam que, né, estão em personagens desbloqueados aí, conforme o game for passando, a gente vai desbloqueando novos personagens, olha só, o Saitama, temos aqui o Nemesis do Resident Evil 3, olha só, o personagem do God of War, o Zeus, então o Kratos, pelo que dá a entender, ele é um personagem que é desbloqueado conforme o tempo vai passando, tá bom? Olha só, Superman, Deadpool, Venom, olha quanta coisa da hora, velho, sério, mesmo, eu vou, né, focar nos personagens aqui pra vocês darem uma olhada, e depois eu escolho alguns aí pra gente ver como que se sai no game, tá? Bob Esponja, olha, tem até o Bob Esponja no negócio, colocaram o Bob Esponja pra jogar com a gente, Final Fantasy, ó, os personagens do Final Fantasy, ó, Power Rangers, nossa, Mega Man, enfim, muita coisa, Olha, o Steve do Minecraft, é coisa pra caramba, e aqui embaixo temos aí, personagem do próprio Dragon Ball, olha só que da hora, ó, Black Goku, Vegeta, né, com essa nova versão do cabelo azul dele, enfim, galera, tem muita coisa, muito personagem bloqueado também, e vamos escolher alguma coisa aqui logo, pra gente já render uma jogatina, né, então vamos aí, de Sonic, ó, e podemos escolher aí o Super Sonic, mano, que da hora, Vamos de Sonic contra o Mario, por que não, né, são aí os rivais, né, então vamos colocar eles pra lutar nessa versão do Multiversos de Playstation 2, vamos lá. Ficou a dublagem do personagem original Dragon Ball, mas ficaram muito boas as animações, né, vamos ver se a gente consegue achar o Mario aqui pra dar um soco na cabeça dele, é, eu não sou muito bom nesse jogo não, viu, galera, confesso aí que eu não sou nada bom nesse jogo, jogo de luta no geral, eu não sou muito bom mesmo, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó, já tô tomando já, vixi, eu tô achando que eu vou perder, vou ser humilhado pelo Mario aqui, hahaha, agora sim, ó, opa, 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 toma, olha, passou de 40 golpes, cê é louco, mano, aí o Sonic humilhou, hein, da hora demais, a movimentação tá muito legal, realmente tá muito boa, muito bem feita mesmo, parece que, é, de fato o jogo existe, sabe, ficou muito legal, ó o Sonic correndo no ar, tá, essa parte não ficou tão, tão, tão boa, mas de resto, ó aí, ó, os especiais também estão muito bem feitos, muito da hora mesmo, hahaha, olha a cara do Crash, mano, Crash contra Mewtwo, quem sempre sonhou em ver essa luta, olha o tamanho do Mewtwo, velho, quem sempre sonhou em ver essa luta, pode conferir aqui no Multiverso do Playstation 2, putz, agora eu vou tomar, opa, deu pra desviar ali, toma, 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 o Crash tem o Kamehameha dele, hahaha, ele meio que roda, né, hahaha, e ah, obviamente, né, todos esses personagens foram colocados em cima de personagens existentes já aí da franquia do Dragon Ball, né, do game original do Budokai Tekkaistin 3, então cada um tem mais ou menos o seu nível de habilidade no geral, né, força, velocidade, enfim, cada um tem seu estilo, né, e aqui também, galera, tava vendo, ó, temos aí Minecraft, ó, hahaha, temos aí, é, um mapa do Minecraft que a gente escolher, ah, só tem esses, né, por enquanto, ah, não, achei mais aqui, ó, tem alguns outros aqui, mas eu vou colocar o Minecraft mesmo, e vamos lá, de Yugi contra o Link, caramba, o Link tem a espada, hein, putz, acho que jogar com ele devia ser bem mais da hora, nossa, retira o que eu disse, olha o tamanho do Yugi nesse jogo, toma, 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 eu não tô conseguindo acertar nenhum, cara, tudo longe, aí, acertei, acertei, vamos? O Yugi é enorme nesse jogo, levanta, Yugi, reage, reage, você tem suas cartas poderosas, como se fosse fazer alguma diferença aqui, ele tem alguma carta, né, a gente só tá brigando aí, ó, nossa, ah, vamos de Nemesis agora, né, por que não? E aqui, nessa fileira aqui, vamos de Saitama, né, nossa, é meio apelação, né, Saitama vai dar um socozão na gente e já vai cair no chão, mas vamos lá, é, ficou da hora, hein, realmente as animaçõezinhas estão muito legais, e como vocês separaram também os especiais, né, estão, estão iguais também, caramba, não tô conseguindo se mexer, vamos, agora sim, vamos, respeito que aqui é Nemesis, velho, ó, já ficou no chão, hein, será que fizeram Saitama em cima de alguém ruim? Opa, sai, 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 retira o que eu disse, não, 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 Nossa, pra quê? Pra que isso? Pra que isso? Eu tô gravando uma gameplayzinha aqui, indefesa, tranquila, toma, 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 toma Muito bom. Vamos lá. Deadpool contra o Super-Homem. Que já estou perdendo aqui. Nossa. Está louco? Para que isso? O pessoal fica bravo, né? Só uma gameplayzinha aí. Vamos todo mundo ser amigo. Mostrar os golpes tudo. Vamos, 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 vamos. Toma, me respeita. O Deadpool, meu filme é muito mais da hora que o seu. Eu prefiro, pelo menos, né? Putz, mano. Filme Deadpool, os dois são muito da hora. Muito risada. Vixe, que humilhação. Putz, você era a nossa salvação, Super-Homem. Que pena, hein? Ainda dessa linha, vamos aqui num confronto rápido entre Homem-Aranha e o Homem-de-Ferro. Vamos lá, rapidinho. Ó. Vamos lá, Peter Parker. Acaba com o Tony Stark. Preparado? Valendo. Contra o Homem-de-Ferro sempre vai ser uma grande apelação, né? O cara é poderoso em qualquer jogo, mano. Até nessa versão modificada, os caras fizeram o Tony Stark sendo da hora. Opa, opa, opa. Vixe, agora eu tô sendo humilhado. É, essa gameplayzinha aqui eu tô sendo humilhado mesmo, viu? Não consigo nem bater nele. Não. Toma, toma, toma. Mais um. Cê é louco, mano. Bem da hora. Ah, jogabilidade aqui com o Homem-Aranha é bem da hora também. É, o Instinto Superior aí do Salsicha. Vamos ver se ele ganha do Bob Esponja. O Bob Esponja também tem um jogo nesse estilo, né? Do Smash Bros. Ah, falando, é claro, né? Sobre o Multiverso, né? Aqui não tem nada a ver com o Smash Bros. Mas o... Olha! Que da hora. Veio até grátis na PSN, né? O jogo da Nickelodeon. Onde coloca o Bob Esponja nesse estilo do Smash Bros. Joguinho legalzinho. Mas eu prefiro o Multiverso. Vamos, vamos. Toma. Oi, já tá de costas o Bob Esponja. Não, Bob Esponja. Não é assim, não é assim. Humilhou o pobre Bob Esponja. Volta lá. Conversa com o seu amigo Patrick. Sai daqui dessa luta, velho. Infelizmente, tá sendo humilhado o Bob Esponja. Pelo menos é o que eu acho, né? Daqui a pouco ele vem e dá um especialzão. Olha! Cê tá louco! Já era, mano. Já era. Não, essa daqui... Essa gameplay aqui já foi. Vamos partir pra outra, vai. Tá aí a luta mais improvável nos estados de todas. Pelo menos ele tem espada. Que da hora. Toma, toma. Da hora, né? A ideia dessa versão aqui modificada, galera, é sensacional mesmo, né? Antes daí de termos o Multiversos, o criador dessa modificação já tinha a ideia de colocar todo mundo junto nessa versão modificada em cima daqui do Dragon Ball 3. E o resultado é muito legal. Realmente, eu recomendo vocês conhecerem essa versão. Tá muito divertida. Todos os personagens estão bem fluídos em tudo quanto é aspecto, né? Até porque os personagens originais do game são fluídos, então foi colocado em cima deles. Então tá funcionando super bem. Porém, todos os traços dos personagens, né? Todas as animaçõezinhas. Foi muito bem feito pra ficar uma modificação muito legal e muito divertida no final das contas. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi aí o Multiverso de Playstation 2 pra vocês conhecerem. E eu espero que vocês tenham curtido aí conhecer essa versão modificada em cima do game Dragon Ball Z, tá bom? Tem muitos personagens que eu não consegui mostrar, né? Você daria um vídeo muito maior do que já está sendo esse vídeo. E tem muitos personagens também que estão bloqueados, tá? Só desbloqueia no modo história, tá bom? Então temos o Kratos, temos o CJ, tem mais outros personagens que infelizmente eu não consegui mostrar. E nossa, eu tô sendo humilhado aqui nessa gameplay de fundo. Mas enfim. Como recomendação final, eu convido vocês para conferirem os outros dois vídeos que estão a aparecer na tela. Os dois envolvendo aí jogos de Playstation 2 modificados e diferenciados. E aposto que vocês vão curtir todos eles também, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Falou e tchau, tchau.